Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on, chegando hoje o outono da série 32 do Forza Horas Ocico. Nesse vídeo daqui eu vou falar como ganhar o Audi TTRS 2020 e a picape Honda Trophy 2015. 73 pontos na playlist e chegando aos 20 pontos a gente vai ganhar o Audi TTRS 2020, que é inédito na franquia Forza Horizon sim, está chegando oficialmente hoje ao jogo. Vai ser raro, não estará disponível na cancionária, provavelmente vai valer 20 milhões, então a partir de hoje você pode procurar esse carro no leilão, comprar por até 11 milhões, esperar chegar a 20 para vender, se você quiser ganhar dinheiro desta forma, é claro. Chegando aos 40 pontos a gente vai ganhar a picape Honda Trophy 2015, que é rara assim, não está disponível na cancionária, deveria valer 20 milhões, porém ela está com valor limitado no leilão por menos de 300 mil créditos. Então, não venda a sua, guarda a sua aí para ver se algum dia ela desbloqueia o valor no leilão. E agora a gente vai conseguir chegar aos 80 pontos e pegar o Audi 4S1 de Rally, que também é raro, também não está disponível na cancionária e também está com valor limitado no leilão. Então, esse daqui varia entre 1 milhão e 700 e 2 milhões e 100. A partir de hoje vai encher desse carro no leilão. Se você não quiser ficar aguardando o seu, anuncia logo hoje, porque ao longo dos próximos dias ele tende a desvalorizar, então você vai conseguir pegar um mais barato. E para aumentar as chances de você conseguir vender o seu Audi, você vai usar as dicas aqui do canal, é claro, criando uma tonagem gratuita igual a gente ensina em vídeo, e baixando uma pintura para diferenciar o seu Audi dos outros anunciados. A gente ainda não vai conseguir chegar aos 160 pontos agora no outono, então, se você tem o galar do Spider, a única coisa que eu vou falar é venda, enquanto ele ainda está valorizado, porque a partir da semana que vem ele vai desvalorizar bastante. E a gente pode ver aqui as duas barrinhas para o Mustang e para a F-150 estão praticamente iguais, as duas barrinhas fake, mais ou menos 40% da barra. Então, talvez a gente ganhe esses dois carros no final da semana que vem, lá no final de semana, ou nos últimos dias do inverno. Mas a pergunta que os novatos fazem todas as semanas é o pai, como é que eu faço para chegar aos 20 pontos? Como é que eu chego aos 40 pontos? Como é que eu zero a playlist fazendo 73 pontos? Como eu ganho esses dois carros aqui? Vocês precisam fazer todos esses desafios. Fazendo todos esses desafios, vocês ganham esses dois carros, zero a playlist e ganham todos os outros prêmios que eu vou falar a partir de agora para vocês, começando pelo desafio seminal do Forza Tom, que te dá 5 pontos na playlist e também te dá 160 pontos Forza Tom, caso você já tenha a casa que dobra os pontos Forza Tom. Se ainda não tiver a casa que dobra os pontos Forza Tom, vai ganhar 80 pontos Forza Tom. Não sabe que casa é essa? Está perdido, irmão? É a casa La Solariega, em Teotihuacan. Nessa semana, a gente precisa usar ou o Chevrolet Chevrolet 1970 ou o Renault 5 Turbo 1980. Mais uma vez, um carro de rali e outro carro de asfalto. Ambos os carros são baratinhos, estará com a sonária. E no primeiro capítulo, a gente só precisa entrar em um desses dois carros e dirigir de 10 a 15 metros. Já vai contar. Se não contar o primeiro ou qualquer outro capítulo do seu desafio seminal do Forza Tom, só porque bugou, e se bugar o desafio seminal do Forza Tom ou qualquer outro item da playlist, eu vou sugerir que você encerre o seu jogo e reinicie o Xbox. Isso geralmente resolve. Mas atenção para a galera da nova geração, não adianta reiniciar seu Série S ou Série X sem encerrar o jogo antes. O Quick Resume vai manter o jogo aberto. Você precisa encerrar o jogo primeiro e reiniciar depois. Indo para o segundo capítulo, a gente tem que ganhar 10 habilidades extremas de destruição. Lá em Tierra Próspera. Mas pai, onde fica a Tierra Próspera? É aqui, pessoal. Tierra Próspera. Você tem que destruir cerca, muro de pedra que dá para destruir, árvores pequenas, guardrail, qualquer coisa que você conseguir destruir está valendo. Terceiro capítulo. Ganhe 3 estrelas em qualquer área de velocidade. Esses carros não são bons para a classe S1, mas se você quiser, você pode colocar ambos na classe S1 para facilitar para você ganhar as 3 estrelas em área de velocidade. Eu tenho tunagem compartilhada tanto na classe S1 quanto na classe A. E você não precisa pegar 3 estrelas de uma vez só. Serve qualquer área de velocidade do mapa. E no último capítulo, a gente tem que ganhar qualquer corrida de terra ou corrida de rua. Então, aí vai depender da tunagem que você fizer para o seu carro. Se vai ser para a terra, são essas corridas com fundo laranja no mapa, ou se for corrida de rua, são essas com fundo roxo no mapa. Qualquer uma que você fizer e vencer, está valendo. Com isso, concluímos o desafio semanal do Forza Atom. Agora eu vou explicar todos os desafios diários do Forza Atom, porque a galera costuma ter dificuldade. São 7 desafios diários, um por dia. Cada desafio diário te dá 1 ponto na playlist, fazendo os 7 desafios diários, 7 pontos na playlist. E cada desafio diário te dá 20 pontos Forza Atom, caso você já tenha a casa que dobra os pontos Forza Atom. Se não, vai ganhar 10 pontos Forza Atom por cada desafio diário. Primeiro desafio diário, na marca. Tire uma foto de qualquer carro esportivo moderno no local do festival de corrida, lá na área de carreteira. Ainda não mudou a estação, então o festival ainda não está lá. Mas eu vou mostrar onde fica. Acredito que seja aqui, pessoal, porque a única coisa falando sobre carreteira no jogo é aqui a lucha de carreteiras. Então, o festival deve estar por aqui. 11h30 eu vou conferir para vocês. Segundo desafio diário, Drift nas estradas. Obtenha 6 habilidades de Drift, ou Drift de freio de mão, no Horizon Apex, que é o tema da próxima série, da série 33 do Forza Horizon 5. O Horizon Apex é muito tranquilo. É esse Horizon daqui. Se você ainda não desbloqueou esse festival, talvez você precise desbloquear esse festival para conseguir esse desafio diário. Terceiro desafio diário, criação de jogador. Jogue um evento do Event Lab pelo Centro Criativo. Mas, pai, onde é que fica isso? Você vai pausar o seu jogo, vai na aba Centro Criativo, Event Lab, qualquer projeto de evento que você fizer, está valendo. Quarto desafio diário, um pássaro, um avião, ganhe 3 estrelas em qualquer placa de perigo, em qualquer supercarro moderno. Faz tempo que eu não lembro a vocês como faz para vocês filtrarem os carros nas suas garagens, então eu vou fazer isso. Você vai na sua garagem, vai apertar Y, vai filtrar pelo tipo de carro que você precisar usar. Dessa vez, são os supercarros modernos. Qualquer um que você usar, está valendo, beleza? Antes, penúltimo desafio diário, dinheiro extra. Gaste 30 mil créditos em aprimoramentos, ou seja, em tonagem. Você vai entrar em qualquer casa ou festival, em qualquer carro, vai em aprimoramentos e tonagem, vai gastar 30 mil créditos aqui, ou se você não souber criar tonagem, você vai aqui e pega uma tonagem pronta, desde que custe pelo menos 30 mil créditos. Penúltimo desafio diário, Itali Vrum alcance 241 quilômetros em qualquer carro italiano. Nossa, esse daqui vai ser difícil, hein? É claro. Qualquer Ferrari, qualquer Lamborghini. E último desafio diário, conclua qualquer evento de exibição, palco e vitrine. Vai, e o que que são os eventos de exibição? Podiam aparecer os remixes de exibição, mas não. São apenas os eventos de exibição. Os eventos de exibição são esses daqui que você corre contra avião, contra jet ski, contra o Monster Truck da Hot Wheels, e contra o trem. Qualquer um desses que você fizer novamente, ou se você não tiver feito, faça, vai contar. E agora vamos para a loja do ForzaTool, que a gente tem dois carros que tem na concessionária. O Bugatti Ron 2018 tem aos montes no leilão. E esse Mercedes-Benz, esse caminhão aqui, não vale nada. Tá difícil aparecer algo de bom na loja do ForzaTool. Só vale a pena você pegar o Bugatti Ron se você não tiver ele, e tiver com o ponto ForzaTool sobrando, como eu tenho quase 35 mil pontos ForzaTool. Voltando para a playlist, vamos falar agora sobre os eventos da temporada. Começando pelo principal deles, que é a prova, que é o campeonato online contra dravatares e batíveis, que é o nível de dificuldade mais alto do Forza Horizon 5. Por isso mesmo, a prova é o evento que mais recompensa o jogador. Ele te dá 10 pontos na playlist que ajudam muito a ganhar esses carros daqui. O grande problema da prova, porém, é exatamente o mesmo, ser o campeonato online contra dravatares e batíveis, que é o nível de dificuldade mais alto do jogo. Por conta disso, a gente precisa da ajuda dos amiguinhos da nossa equipe para ganhar da equipe dos dravatares. E o que geralmente acontece é o contrário, os amiguinhos da nossa equipe não sabem jogar em cooperação, eles atrapalham mais do que ajudam, te jogam para fora da pista, te jogam para fora do checkpoint. A nossa equipe acaba perdendo, a gente não ganha os 10 pontos, nem o prêmio, que essa semana é a McLaren GT, carro que está desde o início do jogo, tem na concessionária, é baratinho. Porém, ele tem uma curiosidade, ele não sai em sorteio. Então, até hoje, eu não tenho esse carro, eu vou pegar essa semana em live, no sábado, junto com vocês. Então, se você tiver dificuldade para fazer a prova ou qualquer outro evento da playlist, eu vou sugerir que você entre no nosso servidor do Discord, o link está sempre na descrição de todos os vídeos e todas as lives. O aplicativo é gratuito, tem para Android, tem para iOS, tem para Windows, tem até para Xbox. Chega lá no chat, e pede ajuda para alguém. Fica de olho na lista para participar da live de sábado, beleza? E nessa semana, a gente precisa usar qualquer carro norte-americano na classe A800. Fique atento que é corrida na terra. Depois, a gente tem, pela primeira e única vez na série 32 do Forza Horizon 5, Playground Games, jogos recreativos da temporada. Vamos ganhar uma música de recompensa, música repetida que todo mundo que jogou a série 13 já ganhou. E a gente precisa usar qualquer coisa na classe S2998. Vale tudo na classe S2998, assim como a placa de perigo e a área de drift também. No Playground Games, a gente vai ganhar 3 pontos na playlist. Já na placa de perigo e na área de drift, serão 2 pontos cada um. Completando a placa de perigo e a área de drift, 4 pontos na playlist. E cada uma dando um super sorteio, completando os 2 desafios, 2 super sorteios. A placa de perigo pista é aqui da pista de pouso. A gente tem que conseguir pelo menos 600 metros, não é muita coisa não, tá? O meu recorde é 835 metros. Pega qualquer carro que passe dos 450 km por hora e você vai conseguir fácil. Não sabe quais são os carros com maior velocidade máxima do jogo? Tem vídeo aqui no canal mostrando, beleza? Já a área de drift no reservório é aqui no asfalto. A gente tem que conseguir mais de 3 estrelas, 260 mil pontos. Bom, também não deve ser muito difícil, já que o meu recorde é 298 mil pontos. Depois a gente tem 4 campeonatos. Muito bom, muito bom. 2 no asfalto e 2 na terra. Infelizmente, os prêmios não valem nada. Nenhum dos 4 carros aqui valem alguma coisa. Todos são baratinhos e treco sonara. Cada campeonato te dá 5 pontos na playlist. Completando os 4 campeonatos, 20 pontos na playlist que ajudam muito a ganhar esses carros daqui. O primeiro campeonato, que é de corrida de velocidade, a gente vai ganhar o Jeep Trail Cat, que não vale nada. E a gente precisa usar Hot Hat Retro na classe C600. O segundo campeonato de temporada, que é a corrida de rua, a gente vai ganhar mais 5 pontos na playlist. O Jaguar F-Pace, que não vale nada. E a gente precisa usar qualquer carro da década de 70 na classe C600. O terceiro campeonato, o primeiro campeonato na terra, a gente vai ganhar mais 5 pontos na playlist. O Cadillac, a TSV 2016, que não vale nada. E a gente precisa usar qualquer carro da marca Jeep na classe B700. E o último campeonato, também na terra, a gente vai ganhar 5 pontos na playlist. O Lotus Elan, que não vale nada, tem na concessionária. E a gente precisa usar Off-Road Ilimitado na classe A800. Eu vou dar uma viagem rápida para esse campeonato daqui, dos Hot Hats classe C600. Para lembrar a todos vocês que a gente precisa, sim, fazer as 3 corridas em sequência em cada um dos campeonatos. Vai aparecer agora a primeira, a segunda e a terceira corrida, todas elas com fundo branco no mapa. Você agora vai ver todos os carros que eu tenho, tunagem compartilhada. Tem tunagem compartilhada para esses 8 carros aqui, caso você queira utilizar um deles. E sim, galera, você precisa fazer as 3 corridas em sequência em cada um dos campeonatos. Se você sair de um campeonato e entrar em outro sem concluir o primeiro, você perde todo o progresso do primeiro campeonato. Não ganha os pontos nem os prêmios. E agora vamos para o principal que você veio aqui ver, não foi não? Não, nada a ver, irmão. Fala sério, você veio aqui só ver Caça ao Tesouro, não foi? Acertou, ah, miserável. Confessa. É, tá bom. Eu sei, o Caça ao Tesouro Casca da Curva vai nos dar 3 pontos na playlist e 6 pontos Forza Talk que não vale nada. A pista do tesouro. Os aprimoramentos têm um gosto doce quando você faz curvas em Pio e faz Drift para o Estrelato Triplicado. Triplicado me faz pensar em 3 estrelas. Talvez a gente precise conseguir 3 estrelas em áreas de Drift com o Pio P50 que está aparecendo aqui na imagem mas eu vou tentar fazer com o Pio Trident que é baratinho de teracassionária. Vamos ver se vai funcionar. Já estou no meu Pio Trident no meu Baby Shark vou fazer aqui uma área de Drift aleatória no mapa o meu carro está traçando as 4 rodas, tá? Então, talvez ele não fique muito bom socorro. Eu sou péssimo no Drift. Mas esse carro daqui ele ai meu Deus do céu acho que eu vou sofrer, hein? Será que eu vou conseguir 3 estrelas nas áreas de Drift? Eita, eita, eita socorro. Quem é bom no Drift deve conseguir mas eu sou péssimo no Drift. Acho que esse carro está com pneu bom demais. Vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir 3 estrelas aqui. Ai meu Deus do céu. Eu sou péssimo no Drift. Pior que eu não estou usando nem as dicas que eu mesmo passo para vocês. Eu não botei câmbio manual não botei o carro traçou traseira ele traçou nas 4 rodas mas é porque esse carro não era para Drift. É o carro para fazer umas corridas malucas aí. Vamos ver vamos ver se eu consigo. Nem sei quantos pontos tem que fazer 3 estrelas nessa placa daqui nessa placa ó nessa área de Drift aqui. Estou ficando doido estou ficando doido esse pio está me deixando tonto. Bom eu acho que não tem nenhuma área de Drift que precise muito mais do que 160 mil pontos. Aí desafio tesouro concluído. Já apertei o X vamos ver onde está esse tesouro beleza lá perto da Colossus vou dar uma viagem rápida aqui para essa placa de viagem rápida embora o carro não vá para lá o carro vai aparecer no asfalto pois é como eu imaginei vamos ver agora a pista do tesouro vamos ver a pista do tesouro está do lado dos carrinhos de golfe beleza então vamos achar aqui os carrinhos de golfe já estou vendo nossa muito fácil olha aqui onde está o tesouro gente o playground podia colocar esse carro conseguiu quebrar achei que o carro era tão leve que não ia conseguir quebrar o baú o playground podia ter colocado o baú no lugar mais difícil de achar assim está fácil demais caça ao tesouro concluído depois do caça ao tesouro a gente tem desafio de fotos vamos ganhar dois pontos na playlist e um gesto de recompensa nossa hashtag top dog fotografe qualquer hipercarro no hotel castilho santa sicília beleza deixa eu pegar um hipercarro cheguei aos 80 pontos na série ganhei o audi esporte 4s1 deixa eu pegar qualquer hipercarro já estou no meu hipercarro escolhi um zenvo agora o hotel fica aqui na parte de cima do mapa gente hotel castilho santa sicília vou dar uma viagem rápida pra cá e já vou entrar no modo foto porque eu já estou na porta do hotel tem mais um cara entrando para tirar foto do hipercarro o cara está com o carro feito com a tomate valquíria pronto desafio de foto concluído agora a gente tem colecionáveis vamos ganhar 3 pontos na playlist e o melhor prêmio de toda série 32 do forza horizon 5 uma frase do forza link uhul rali para nadar batem 10 pinhatas de capacete off road lá em playa azul beleza eu vou com o carro que eu já estou mesmo vou dar uma viagem rápida lá pra playa azul lá pra golias agora eu vou pra areia porque os capacetes devem estar na areia e vamos quebrar esses capacetes pra cá aparentemente não tem nenhum vamos ver pra cá em playa azul cadê cadê os capacetes capacete kiko tesouro ah não a capacete que eu estou procurando gente eu não estou achando nenhum ah ele pode não estar na areia ele pode estar na parte interna ele pode estar pra cá pro outro lado será que está pra cá os capacetes why ah já achei um aqui tem que esmagar 10 tem que quebrar 10 eles estão aqui pra dentro ah os pacacetes entendi os pacacetes estão pra cá ah mas está fácil achar não está difícil não eu só fui para o lado errado eles não estão na praia eles estão nessas ruas ainda aqui de dentro você pode usar aquele esquema de colocar o jogo no offline no horizon solo vai bater no teu pai cara e aí você bate no mesmo capacete 10 vezes bate retrocede bate retrocede você consegue mais rápido assim mas tem um monte aparecendo aqui nem precisa ir fazer isso em rua de asfalto não deve ter quer ver é em rua de asfalto não tem vamos entrar aqui nessa ruazinha também não tem falta pouco falta pouco pra eu conseguir eu acho acho que eu já consegui a maioria deles cadê cadê aqui nessa praça eu não entrei na praça pra cacete cadê você pra cacete aqui não tem dentro da praça não tem nenhum pra cacete achei um aqui só falta ser o último só falta ser o último que eu precisava não sei vamos ver era o último ralinha do paranadar concluído depois dos colecionáveis a gente tem os rivais mensais se você ainda não fez faça porque cada rival mensal te dá um ponto por semana quatro pontos na série completa completando os dois rivais mensais você vai ganhar dois pontos por semana oito pontos na série completa o primeiro rival mensal é com a picape ford f750 raptor r é só você apertar já vai aparecer o circuito já vai aparecer o seu rival só precisa completar uma volta sem bater sem usar o retroceder a mesma coisa por segundo o rival mensal que é com um belíssimo ford mustang gt2024 só você apertar já vai carregar o seu rival já vai carregar a corrida só precisa completar uma volta sem bater sem usar o retroceder por último a gente tem os quatro eventos das duas expansões do ford horizon 5 sim você precisa ter as expansões para poder fazer esses eventos daqui começando pela expansão ralinha de vento a gente tem uma placa de perigo dando dois pontos na playlist e um super sorteio vale tudo na classe S2998 qualquer coisa que você usar está valendo e a gente tem o campeonato de temporada dando cinco pontos na playlist um Subaru WRX 2005 que não vale nada ter a concessionária e a gente precisa usar qualquer ralinha moderno na classe B700 ou seja qualquer Mitsubishi Lancer ou Subaru empresa da década de 2000 para frente na expansão hot wheels a gente tem um radar de velocidade dando dois pontos na playlist e um super sorteio também vale tudo na classe S2998 qualquer coisa que você quiser usar e a gente tem o campeonato de temporada dando cinco pontos na playlist um Roll Day Sandman que não vale nada tem na concessionária e a gente precisa usar qualquer rally retrô ou rally clássico na classe B700 achei galera o festival tá aqui ó perseguição na carreteira nesse campeonato daqui ó pertinho de Teotihuacan então tá aqui galera o festival ó o que a gente tem que fazer no primeiro desafio diário que eu já esqueci tira uma foto de qualquer carro esportivo moderno tá é só você entrar aqui no festival beleza galera o festival tá aqui então tô de bola e agora vamos ver a terrível decepção que a gente deve ter aqui no Super 7 do Forza Horizon 5 um super sorteio e com essa terrível decepção a gente insere esse vídeo por aqui não esqueça de deixar o seu like se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo é por lá que a gente joga é por lá que a gente grava e também o link do nosso grupo sobre Forza Horizon no Facebook está na descrição do vídeo valeu galera então eu fui tchau 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 tchau